Na novela Terra e Paixão, capítulo desta sexta-feira, dia 2 de junho Daniel estranha a falta de crescimento da barriga de graça Silvério assegura a Antônio que o juiz prometeu adiar o pedido de habeas corpus para Aline Mená leva Jussara e João para sua casa Caio ameaça Marino caso o delegado não liberte Aline Marino expulsa Caio da delegacia Tadeu solicita a Enzo que encontre uma maneira de ter acesso ao laptop de Anneli Tadeu tranca a escola para Gladys sem saber que Luide está escondido na sala da esposa Angelina informa a Berenice sobre a situação de Cândida Durante a consulta de Caio com Jurecé, o xamã tem uma visão do rosto de Lucinda E orienta Caio sobre como tirar Aline da prisão Graça desconfia da reação de Daniel ao saber da prisão de Aline E confirma com Irene que o rapaz está apaixonado por ela Daniel visita Aline na cadeia Já Lucinda procura seu padrinho, o juiz, em busca de ajuda Fique por dentro do que vem por aí na novela Terra e Paixão É só você se inscrever agora aqui no nosso canal Resumo Online da TV Deixe o seu like no vídeo e ative o sininho das notificações Adelante Le 13 Adelante Le 13 Adelante Le 14 Adelante Le 14 Adelante Le 15